Parece que aqui em Lenqué realmente tudo pode e nós estamos aqui no Beco do Tubarão para mostrar uma situação que já chamou a atenção há muito tempo dos moradores que passam aqui por este local todos os dias. É esse grande amontoado, gente, de entulho que foi depositado aqui, olha só. Foram várias carradas de entulho que foram deixadas aqui ao lado do ginásio Otávio Proença de Moraes e até o momento ainda não foi retirado esse material. Já tem mais ou menos aqui, segundo os moradores, já tem em média um mês. A gente tem que caminhar um bom pedaço aqui para chegar até o final desse grande amontoado de entulho. Inclusive aqui, os pedestres têm que caminhar realmente aqui pelo meio da rua porque aonde era para eles passarem foi amontoado toda essa grande quantidade, viu, gente, de entulho aqui ao lado do ginásio Otávio Proença de Moraes. Inclusive já tem um bom tempo que esse entulho foi colocado aqui que já está até nascendo um mato ao redor. E todo esse amontoado de entulho veio ali daquela construção, gente. Ali no canto, olha, esse material, essa casa foi derrubada, foi retirado todo esse material e depois foi depositado aqui do lado do ginásio Otávio Proença de Moraes. Só que até agora o proprietário ainda não se prontificou em retirar esse material daqui, o que já está chamando a atenção principalmente dos moradores e das pessoas que trafegam aqui praticamente todos os dias. Inclusive isso aqui em um dia de festa aqui no ginásio, um dia de muito futebol, as pessoas podem inclusive utilizar isso aqui, gente, como uma arma, é verdade. Olha, a gente pode pegar um pedaço de pedra como esse e utilizar em um momento de uma confusão aqui nesse ponto, inclusive ficar próximo a uma casa noturna aqui do município de Belenquer e as pessoas têm medo inclusive de saírem aqui das suas residências, ficarem na frente das suas casas porque algum vândalo pode chegar, pode pegar inclusive uma pedra como esta aqui e tacar em alguma pessoa aqui. Então o pessoal chamaram a nossa equipe de reportagens, pediram para que o proprietário possa se prontificar e mandar retirar imediatamente esse amontoado de entulho. Olha só, gente, é muito entulho realmente que foi depositado aqui ao lado do ginásio Otávio Proença de Moraes. Os moradores já estão incomodados porque isso aqui já está há mais ou menos um mês que foi deixado aqui. Até o momento ainda não foi resolvido, não foi retirado. Os moradores estão preocupados com essa situação. Outro problema também que a gente, ao chegar aqui nesse ponto, a gente verifica é a situação do lixo. Olha só, o lixo está depositado na frente das residências, até agora ainda não foi retirado. O mau cheiro já começa a atingir as residências aqui deste ponto da cidade e a gente pede também que o pessoal do carro do lixo possam passar aqui nesse ponto do município e retirar esse material. Outro problema também, gente, que está afetando inclusive a maioria das ruas pavimentadas é essa situação aqui. Foi colocado o asfalto, só que o meio fio não foi colocado e por aqui a gente vê que o asfalto já começa a ceder devido à água que não para de passar aqui todos os dias e aí o asfalto já começa a ficar danificado. Uma boa parte da rua aqui nesse ponto da cidade a gente verifica que o mato já está tomando de conta porque há um bom tempo não é feito um serviço de limpeza aqui neste ponto aqui, no Beco do Tubarão, como é conhecido. Então são vários problemas. A gente pede aí aos proprietários das residências que possam mandar limpar à frente das suas casas aí e principalmente ao proprietário dessa obra que ele mande, pelo amor de Deus, retirar todo esse material para que possa dar passagem às pessoas que moram aqui nesse local e principalmente aos pedestres do município de Alenquer que precisam utilizar as calçadas. Mas neste ponto aqui da cidade, infelizmente, não dá para utilizar porque a quantidade de entulho que foi depositado aqui nesse ponto é muito grande e tirou a acessibilidade das pessoas.